Na mesma semana em que o meteoro assustou o mundo, em São Paulo caíram quase 2 mil raios em um único dia. Há 10 anos não se viu uma tempestade elétrica tão violenta na cidade. Você sabia que em nenhum lugar do planeta cai tanto raio como no Brasil? São mais de 100 mortes por ano. Por isso, o Fantástico pede a sua atenção para a série que estreia agora, feita em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um guia repleto de curiosidades, dicas e histórias incríveis de sobrevivência. Vai começar a viagem pelo País dos Raios. A imagem hipnotiza. Tem gente que fica tão fascinada que fabrica raio em casa. Sim, dá pra fazer com esse equipamento, chamado bobina de Tesla. Comecei a fazer com 14 anos. Você tá agora velho já. Tô com 18, tô velho. Como é que funciona? Ela acumula energia aos poucos, naquela parte metálica superior, até um ponto que a energia escapa, formando uma faísa. O Gregory é meio autodidata. Ele se instruiu, estudou, pra chegar no ponto onde hoje ele desenvolveu essa estrutura bastante potente, vamos dizer assim. E essa potência toda é contida por aquela gaiola? Ela vai blindar, a pessoa que tá lá dentro, ela não sofre nenhum choque elétrico, ela fica protegida. É, mesmo sabendo que, teoricamente, essa gaiola vai evitar que eu seja eletrocutado, tenho que admitir que ficar aqui dentro é uma sensação eletrizante, né? Pode ligar, taca a ficha, que vem o raio. Não é todo dia que a gente fica bem na reta de uma faísca de mais de 700 mil volts. Ufa! Bom, acho que eu tô inteiro ainda, né? O pior é que isso aqui é só uma simulação que não chega aos pés, não chega nem perto da intensidade, da força, do tamanho dos raios produzidos por uma tempestade de verdade. Na natureza, as descargas elétricas riscam quilômetros de céu até atingir o solo, com uma potência de 100 milhões de volts. Comparando com as tomadas que temos em casa, é uma voltagem praticamente um milhão de vezes maior. E a intensidade da corrente de um raio é, em média, de 30 mil apéreos. Corrente mil vezes maior do que a de um chuveiro elétrico, uma força devastadora. Já dura mais de nove horas um incêndio numa usina de etanol no interior de Goiás. Um raio atingiu um tanque com 17 milhões de litros de combustível no município de Caçu. Dois homens morreram atingidos por um raio enquanto jogavam futebol em Tangara da Serra. Depois de uma chuva rápida, um raio abriu um buraco na parede do quarto. O susto foi ainda maior porque esse bebezinho dormia no berço quando o raio atingiu a casa. O casal de turistas morreu durante o temporal deste domingo em Bertioga. Foram as primeiras mortes por raios em 2013 no estado. Notícias como estas são tristemente comuns. Os raios matam, em média, 130 pessoas por ano aqui no Brasil. Outras 200 ficam feridas. Você sabe o que aconteceu com você? Eu falei, não, não sei o que aconteceu. Ele falou, caiu um raio em você. E estamos no auge da temporada. O período entre outubro e março é crítico. O Brasil é o país que tem a maior concentração de raios de todo o mundo. São cerca de 50 milhões por ano. E a explicação é geográfica. Acontece que nós somos o maior país da chamada zona tropical do planeta. Essa região central, onde o clima é mais quente e, portanto, mais favorável à formação de tempestades. E onde há tempestades, há raios. Mas como se proteger deles? E como prever aonde eles vão cair? Em Cachoeira Paulista, neste prédio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Tupã da era tecnológica pode ter a resposta. Tupã é o nome deste supercomputador, capaz de prever com maior precisão onde vão acontecer as tempestades. A previsão até hoje no Brasil era feita numa escala de 20 quilômetros. Ou seja, um quadradinho de 20 por 20 quilômetros era a resolução que nós tínhamos. Hoje, com este novo computador, este quadradinho de 20 por 20 vai passar a ser de 5 por 5 quilômetros. O pesquisador Osmar Pinto Júnior é o maior especialista em raios do Brasil. Ele vai viajar com o Fantástico, de norte a sul do país, para mostrar o que há de mais avançado no monitoramento de tempestades. Quantos sensores desses, senhores, tem espalhado? Nós já instalamos 60 no Brasil. E estamos instalando mais uns 40. Vai ser a segunda maior rede do mundo. Estamos investindo muito na geração de alertas confiáveis e com a máxima antecipação possível. Alertas assim são enviados, por exemplo, ao canteiro de obras da Arena Corinthians. Almir, estamos em alerta de raio. Paralização total. Chuvando a tempestade. Compreendido. Vou avisar as outras frentes de serviço. Obrigado pela informação, Antônio. Vamos lá, Gabriel. Alerta de raio. Com uma super câmera lenta, vamos enxergar os raios em detalhes. Uma coisa que os olhos humanos não conseguem ver em nenhuma câmera comum. E vamos contar também histórias incríveis de sobreviventes. Uma corrente derreteu no meu pescoço. Isso aqui é o tênis que eu estava usando, né? No abril aqui. Aqui dá para ver que estava bem queimado. Aqui na gola, preto. Está no ar a nossa viagem pelo país dos raios. Com a ajuda de satélites e de sensores no solo, o INPE consegue identificar o quadradinho de 5 por 5 quilômetros, onde há maior incidência de raios hoje no Brasil. Ele fica na região amazônica, uma área onde o calor e a umidade favorecem a formação de tempestades. A chance de você repetir oito vezes seguidas o mesmo resultado num dado é quase impossível, né? Mas essa é a probabilidade ou o risco de alguém ser atingido, em média, por um raio no território brasileiro. Mas se for aqui na Amazônia, a coisa muda. No trecho que existe entre as cidades de Coari e Manaus, a capital do estado do Amazonas, a probabilidade de alguém ser atingido por um raio é a mesma coisa que você tirar três vezes o mesmo resultado no dado. Eita! Saiu uma vez já. Vamos lá. Dois. Não vai dizer que vai cair o raio não, né? Olha! Só espero que não venha o raio. Três. Já não pegou o raio em você. Quer tentar? Sim, agora repete. Só três vezes. Ih, já não deu. Joga aí, joga aí, joga aí. Dois. Dois. Opa! Olha o raio. Ei! Olha só, três vezes. É difícil, mas não é impossível. Você conhece algum caso de pessoa atingida por raio? Conheço. Eu perdi a minha cunhada que estava grávida. Faltando duas semanas para ganhar o bebê. A gente brinca com dados, isso não tem problema. Mas dados estatísticos, né? Fazem a gente se preocupar. Raio é coisa séria. Manaus é a cidade do Brasil onde mais pessoas morreram atingidas por raio na última década. São 16 pessoas só na cidade de Manaus. Segundo o INPE, 80% das mortes por raio no Brasil poderiam ser evitadas. Basta as pessoas saberem como se proteger. O que tem que fazer para não ser atingido pelo raio? Eu tampo os espelhos. Por quê? Ah, porque eles dizem que os espelhos puxam o raio. A gente não pode ficar no campo aberto. Mas o pessoal se protege embaixo de árvore, né? Quando chove. Sim, mas não seria o caso, né? Acho que o medo deve ser tão grande que a cabeça acaba não raciocinando e pensando como a gente deve realmente agir, né? Para tirar as dúvidas, o INPE preparou uma cartilha de proteção contra raios que o Fantástico começa a mostrar hoje. O primeiro mandamento é não ficar em lugares abertos como praias ou beira de rio durante uma tempestade. Em outubro de 2011, quando o tempo fechou na prainha do rio Tarumã, em Manaus, as filhas do seu Raimundo procuraram abrigo neste quiosque. Comecei a chover muito forte, aí deu o primeiro raio, escureceu o sol todo. Aí, no segundo raio, ninguém lembra mais de nada. A última cena que você lembra mesmo era você sentada aqui? Sentada aqui, só. A Andresa, a irmã e três amigos que estavam embaixo do quiosque desmaiaram ao receber a descarga elétrica que veio pelo chão. Você vê suas filhas desmaiadas assim, senti aquele momento assim de estar perdendo duas filhas, entendeu? Ficaram um bom tempo desmaiadas. Uns cinco minutos. Quando um raio atinge o solo, a corrente elétrica se espalha por até 50 metros em volta do ponto de contato. Isso significa que quem estiver descalço, como Andresa e a irmã, pode ser atingido por essa corrente irireta que vem pelo chão. Na água, o raio se propaga por uma distância ainda maior. Por isso, é muito perigoso ficar no mar ou em uma piscina durante uma tempestade. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que em tempos temporais a gente não pode ficar debaixo só de uma casinha, a gente tem que se proteger mais. Doutor Osmar, agora, a verdade é que o senso comum indicaria que a gente vai se proteger da chuva, busca um abrigo embaixo do quiosque. Para a chuva, até que protege bem, mas para o raio, uma falsa proteção. Quiosque, guarda-sol, barraca de praia, marquise, ponto de ônibus, nada disso serve. Para ser eficiente, o abrigo tem que ser totalmente fechado. O que deveria ser feito numa situação como essa, uma praia como essa, é ir para os automóveis. A maioria das pessoas vem para cá de carro, e o carro é um lugar totalmente seguro. Mas tem de ser dentro do veículo, com as portas e janelas fechadas. Raimundo e Nilzimar não estavam na praia, mas usaram o carro como abrigo, quando uma tempestade caiu sobre o sítio onde moram, nos arredores de Manaus. A tempestade era muito pesada mesmo, e quando começou a cair os primeiros pingos de chuva, aí caiu o primeiro raio. Deve ter caído um ou dois raios na mediação aqui, mas o primeiro exatamente caiu no transformador, no porte da energia, e derrubando o fio de alta tensão no chão. Quando eu vim tentar desligar o disjuntor na outra casa, eu já percebi que estava dando choque no chão. Eu corri, peguei minha esposa e ajudei ela, e coloquei ela dentro do carro e fiquei dentro. O carro é seguro porque funciona como isolante elétrico. A corrente se distribui pela estrutura metálica, sem atingir quem está dentro. É o mesmo princípio que mostramos no início desta reportagem, quando eu fiquei pertinho de uma máquina de raios. Na física, esse efeito é conhecido como gaiola de Faraday. Então, na próxima tempestade a gente já sabe, o melhor é ficar dentro de um carro ou protegido num veículo fechado, como um ônibus, por exemplo. Mas nessa história de raio, o que é mito, o que é verdade? Por exemplo, um raio pode atingir o mesmo lugar duas vezes? Essas e outras respostas, semana que vem, quando a gente continua a nossa expedição pelo País dos Raios. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí